Ah, meu Deus! Meu Deus, o Incrível Hulk tá correndo atrás de mim! Aranha, eu vou te pegar! Nunca! Eu vou pegar o meu Aranha Móvel e eu vou sair varado de velocidade daqui, Hulk! Tchau! Uhul! Uou, meu Aranha Móvel é o melhor carro do mundo! Não! Volta aqui, Aranha! Eu vou te pegar! Ai, ai, essa doeu! Droga, eu perdi o Aranha de Vista! Agora, eu vou ter que acabar com ele, porque ele é um péssimo amigo! Ele roubou a minha namorada! Ai, meu Deus! Uou, uou, uou! O meu carro tá derrapando demais, eu preciso encontrar a minha mulher! Ha, ha! E aí, meu amorzinho, tudo bem? Seu ex-namorado tava enchendo o meu saco! Ai, amor! Eu já falei que é pra você ficar longe do Hulk, ele sente muito ciúme de mim! Ele é tóxico! Isso sim, porque agora você não é mais namorada dele! Agora você é minha namorada! Então era pra ele te deixar em paz! Ha, ha, ha! Talarico raspa canela! O meu papai roubou a namorada do Hulk! Ele é um vacilão! Quer saber? Remédio pra vacilão é trollagem! E eu vou trollar o meu pai, pegando o carro dele e atropelando! Sai da frente, ó da roça! Ha, ha, ha! Uhul! Papai, seu talarico! Você não é um amigo de verdade! Uhul! Ha, ha! Papai, você tem que terminar com essa peru, papai! Essa mulher não é mulher pra namorar! Ela parece uma unifãs, papai! Oh, ah, ah! Seu bestinha! Ah, ah! Ah! Toma essa, trouxa! Ha, 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 ha! Ah, ah, ah! Ai, meu Deus! O que que... Ah, o que que aconteceu? Ah, ah, ah! Ah, o que que houve comigo? Ah, ah! Aquele, meu filho! Ah, ah, ah! Cadê a mulher Hulk? Mulher Hulk, meu amor! Cadê você? Mulher Hulk! Mulher Hulk! Ah, ah, eu tô passando mal! Eu tomei atropelamentos! Oi, meu docinho! Você está bem, minha princesa? O que que aconteceu? Eu quero terminar com você, meu aranha! Não! Não pode ser! Ha, ha, ha! Eu perdi minha namorada! Maldito bebê aranha! Ah, legal! Obrigado, bebê aranha! Você cumpriu sua promessa! Tamo junto, tio Hulk! Agora você pode tentar se apaixonar por aquela perua de novo! Mas toma cuidado, ela tem mó cara de golpe da barriga! Um abraço, meu amigo! Tchau! Uhul! Meu amorzinho! Meu amorzinho! Você está bem? Ai, Cacilda! O Homem-Aranha fez isso com você! Era melhor você terminar com ele pra ficar com um namorado novo que pode ser eu! Ah, ah, ah! Eu tô tão machucada! O Homem-Aranha me maltratou demais! Eu sinto saudade de você, grandão! Eu quero namorar você de novo! Eba! Hulk aceita! Vamos namorar! Finalmente cheguei em casa! E agora meu papai deve estar muito triste porque perdeu a namorada dele! Ha, ha, ha! Bem feito! Ah, ah! Pera aí! Ai, Arlequina! Você é uma namorada muito melhor do que aquela mulher Hulk! Você é mais discreta e muito mais bonita! Eu te amo, Arlequina! Eu também te amo, Homem-Aranha! Você é o mais lindo e shapeado da toda mansão maromba! Mas que doideira é essa? Mas que doideira é essa, cara? Ei, bebê-aranha! Você aí! Saia logo da nossa casa! Eu não vou deixar você usar nada que é meu! Vaza daqui! Você estragou o meu antigo relacionamento? Com um trato que você fez com o Hulk, entendeu? Eu não vou deixar você usar nem a minha moto, nem o meu helicóptero e nem o meu carro da patrulha canina do Marshall! Papai, me desculpa, papai! Ah, eu queria muito o meu carro da patrulha canina! Já sei! Tive uma ideia! Eu posso estragar o relacionamento do Hulk para a mulher Hulk voltar com o papai e ele deixarem usar os veículos super incríveis dele! É, essa vai ser uma boa vigarice! Eu vou atrás do Hulk! Hulk, eu estou morrendo de medo! Isso aqui é muito alto, meu amor! Não, fica tranquilo, mulher Hulk! Nada vai acontecer de errado! A gente vai saltar de paraquedas! Amor, mas eu estou sem paraquedas ainda! Eu vou te dar! Calma aí! Ah, que legal! Então quer dizer que ela está na ponta? Eu vou jogar ela lá embaixo, cara! Aí, lacranha! Toma essa! Uou! Yes! Agora eu tenho certeza que ela vai terminar com o Hulk! Hulk, eu vou terminar com você agora, seu trouxa! Ai, o Hulk é nojento! Era muito melhor namorar o Homem-Aranha! Amorzinho, não fui eu! Não fui eu que fez isso! Ai, eu perdi minha namorada de novo! Bem feito, Hulk! Quem mandou você namorar aquela lacraia, ela te largaria por qualquer coisa, entendeu? Vocês são fracos! Haha! Agora eu vou pegar o meu helicóptero com o papai! Papai, papai! A mulher, a mulher Hulk voltou! Yeah, yeah! Obrigado, filho! Ela voltou! Uhul! Valeu, filho! Agora o trio Mequetrefe está de volta! Deixe o joinha no vídeo, se inscreve no canal para mais aventuras do Spider! E, filho, agora chegou a sua hora, garoto! Pode pegar os meus veículos, o meu helicóptero, a minha moto e até mesmo o carro da Patrulha Canina! Uhul! Uhul! Valeu, papai! Yes! Eu sempre quis andar com o carro da Patrulha Canina! Isso vai ser uma realização de um sonho! Uhul! Nossa, que divertido, galera! Se você gosta de Patrulha Canina, assista os vídeos que estão aparecendo na tela agora! Um grande abraço do bebê Spider! Um beijo e tchau! Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!